Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos? Estou aqui com uma profissional, hoje nós vamos bater um papo cabeça para passar orientações a vocês, a doutora Juliana Varão, e vou deixar que ela mesma venha se apresentar, para que vocês conheçam um pouco mais, é inclusive importante, estamos aqui batendo um papo com uma profissional da área de saúde, quer dizer, não é com um leigo, então eu falei semana passada nas minhas redes sociais sobre a regulamentação da censura, e até o YouTube permitiu que eu falasse sobre isso, é ok, é um leigo, vai falar besteira, e fala o que não sabe, está cheio de especialista por aí, né, doutora? Então, mas quando é um profissional, um médico, um cientista, alguém estudado, ancorado com dados, com elementos, com estatísticas, a gente tem que dar ouvidos, né, porque isso traz alerta para nós, e são medidas de prudência que a gente tem que acatar e acolher também. Então, deixar que a doutora se apresente inicialmente, e a gente pode iniciar nosso bate-papo. Ok, tudo bem, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, é um prazer estar aqui, é, bom, eu sou Juliana Varão, sou cirurgia dentista há 20 anos, quase, né, vou fazer em julho, 20 anos de profissão, e nesse período de 20 anos eu vim me especializando muito, e estudando muito, em diversas, diversas técnicas e áreas, e uma delas que eu comecei a me encantar muito mais, foi justamente a de detoxificação para cura, e detoxificação, isso bem antes, né, desse momento estranho que a gente viveu, mas era detoxificação de produtos e substâncias odontológicas, assim como detoxificação de diversas outras coisas, para que a gente tivesse um, melhores resultados nos nossos tratamentos e no próprio rejuvenescimento. E, diante disso, eu vim evoluindo, 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 veio esse momento estranho, e a gente praticamente não parou de cavar mais nesse buraco profundo de despertas e conhecimentos, essas coisas. Então, tenho diversas formações, tanto em universidades, como em cursos de pós-graduação, mas que todos eles foram muito, a maioria foi muito direcionado para esse processo de entendimento, né, de nanobiotecnologia, de quântica, de neuro, né, neurociências e, enfim, várias coisas, acupuntura, medicina chinesa, sempre na tentativa de entender mais sobre o funcionamento do nosso organismo, por ele mesmo e mediante as substâncias do entorno, né, e sempre com o intuito de zerar essa intoxicação e promover aí uma saúde plena e qualidade de vida. Então, basicamente, de uns quatro anos para cá, eu estou completamente envolvida nessa, nessas pesquisas e nesses estudos, em todos os sentidos, né, do porquê, o que motivou as pessoas, esse grupo a fazer esse tipo de coisa e o que são essas coisas, como elas foram introduzidas no organismo e meu foco sempre foi a solução, né, então eu sempre estudei isso desde quatro anos para cá, né, eu tenho a ter uma nova forma de tratar as pessoas no consultório, porque não só eu, mas os meus colegas, né, como é que a gente vai tratar as pessoas no consultório de uma forma extremamente segura se a gente não sabe como resolver esses problemas, né, então eu me dediquei a essa parte que eu sabia que era o essencial e pronto, assim, é, cada vez mais a gente vê coisas novas e tanto boas como outras nem tão boas assim, mas de qualquer forma a gente segue trabalhando em prol de que a profissão não seja algo preocupante, os tratamentos não sejam mais preocupantes do que a forma como os pacientes chegam e que a gente de fato consiga, eu tô falando não só como cirurgiã, dentista, mas também como profissional de saúde, né, então a gente trabalha também para melhorar a percepção e o tratamento dos médicos, dos biomédicos, dos fisioterapeutas, dos biólogos, enfim, todo mundo que lida com um ser, né, de uma forma até pouco invasiva ou muito invasiva, como é o nosso caso, para que as pessoas continuem tendo cuidados de qualidade na busca por esses profissionais. É, isso é muito importante. É, tem aquelas gotinhas, né, que o pessoal usa para esterilizar frutas, né, você vai comprar fruta na feira e tal, aí põe lá 15 gotinhas por litro d'água, deixa fruta, legume, aquilo ali funciona, tem a sua eficácia ou já não tanto? Funciona quando a gente pensa em seres, né, quando a gente pensa em parasitas, em protozoários, em ovos. Nesse quesito, sim, funciona, mas não funciona para outros tipos de intoxicação, como, por exemplo, alguns metais, o próprio glifosato e nanobiotecnologia. Então, a gente precisa realmente, como, né, eu estava falando anteriormente, entender o que está acontecendo, o que está causando danos na população para poder gerar soluções reais para essas questões, né. Então, sim, funciona, é uma forma muito barata, muito simples de fazer essa higienização, essa limpeza, mas ela não resolve tudo que está ali, né, e não somente na própria água, mas também nas verduras, né, nas frutas e no alimento como um todo. Então, a gente já trabalha com outras coisas há mais tempo, eu já indico o ozônio há bastante tempo, né, já tem mais de dez anos que eu uso o ozônio para, não só desinfeccionar, né, mas para dar uma restaurada naquele alimento. E ele também não garante tudo, nanobiotecnologia, ele dá uma desmontada por oxidação, mas ele não necessariamente remove, né, e ele é mais poderoso, mais potente para os micro-organismos do que o cloro, e mais seguro também, né, porque não há resíduo, o ozônio ele não deixa resíduos na água. Até piscinas, né, muitas vezes são esterilizados com ozônio hoje em dia, né, não mais estão tirando o cloro, né. A melhor solução para as piscinas, ou você faz a piscina com água salgada, ou com ozônio. É, verdade. No caso de fruta, deixaria quanto tempo na exposição, na mangueirinha lá do ozônio? Depende da potência do equipamento, mas normalmente os equipamentos são de 6 mil, né, ou 60, né, dependendo da forma como ele é, da potência, do caudal que a gente chama. Sim. Você pode deixar de 15, dependendo da potência, então pode ser de 5 a meia hora. Quanto mais potente o equipamento mais rápido, quanto menos potente, mais tempo vai levar, mas vai funcionar perfeitamente. Você coloca as frutas, coloca numa água filtrada, e mergulha o que você quiser, né, limpar. Tudo, eu recomendo tudo, né, até arroz, feijão, de molho no ozônio, ozonizando, e aí dependendo da potência, você deixa lá. Sempre no recipiente de vidro, não pode ser plástico, hipótese alguma, porque o ozônio, o plástico, aí você vai acabar introduzindo plástico no alimento, não é interessante. Então, sempre de vidro, e tampa, porque aí você potencializa e evita que o cheiro fique saindo tão forte. Outra coisa importante também, quando for fazer a ozonização, o ideal é que saia da cozinha ou abra a janela. Para a gente respirar o ozônio, em grande quantidade, é muito tóxico. Perfeito. Teve uma, isso primeiro ocorreu uma lembrança aí, todos nós produzimos energia, nós somos pura energia, né, toda matéria feita de átomos, né, que vão formar células, moléculas, né, enfim, órgãos, sistemas, e nós somos parte de todo esse universo, né, toda essa criação. Eu lembro que há um tempo atrás, isso é uma notícia, isso é notícia, então tudo que é noticiado, né, a gente tem essa liberdade de expressão de falar, e ficou um mistério, uma fenda aí, até mesmo dentro de muitos cientistas, ou se sabem a resposta, não falam, mas ficou muito evidente, né, o desdobramento disso nos anos seguintes. Isso aconteceu em vários pontos do globo, não foi regional, foi global, né, então não foi apenas uma região. Então, de repente, reuniam um núcleo muito grande de pássaros, né, eles se aglomeravam numa determinada região, alguma coisa atraía eles pra aquela região, né, então a gente pode chamar de frequência, ressonância, alguma coisa, campo magnético, alguma coisa atraía eles pra aquela região, quer dizer, a bússola biológica que eles tinham estava sendo norteada pra ir pra aquela região, e de repente eles caíam, né, sem vida, ao solo, né. Será que isso aí já seria um pequeno experimento, né, vou fazer uma conta aqui pra quem segue a gente, já sabe como é que eu falo, né, de seis menos um gato, né, não sei se seria alguma coisa nisso. Sim. E não se esqueça, já estão na própria seis, na seis mais um, e são vários tipos, na verdade, quando eles estão lançando um, alguma coisa, eles já têm várias outras à frente, né, adiante. Ah, sim, claro. Em produção, né, em teste, enfim, e com certeza, porque na verdade, as grandes questões, né, do mundo, elas sempre foram realizadas a partir dessas ferramentas, desses instrumentos geradores de frequências. Então, não somente pra uma desestabilização de uma sociedade em relação à saúde, mas também pra uma desestabilização em relação ao que as pessoas pensam, uma desestabilização em relação ao clima, desestabilização em relação a comportamento dos animais, uma desestabilização em relação aos vegetais, né, vegetais no sentido, as plantas como um todo, vida marinha. Então, é, porque na verdade isso sempre existiu, né, o mundo é feito de frequências, a vida é feita de frequências, tudo é frequência, tudo reverbera em frequência, tem consequência em frequência. A gente aqui não enxergava, né, então, mas elas sempre estiveram lá. Na verdade, a gente enxerga, porque o que a gente enxerga é a frequência, mas a gente não tinha esse conhecimento mais refinado. E sempre nos esconderam isso. E quando a gente começa a entender do que elas são capazes, não somente, porque, na verdade, elas não somente promovem consequências, né, geram resultados, elas movem o mundo. Então, é uma questão, realmente, de ação e reação. É a mesma coisa que faz uma ação boa, a reação é boa. Se uma ação ruim, normalmente a reação é ruim. E tem esse fluxo contínuo delas. Então, como a gente não enxergava e não tinha esse conhecimento, era muito fácil de produzir caos com essas ferramentas. E a gente acreditava que aquele caos era gerado por algum outro conflito, enfim, outras formas de se causar medo. Exato. Isso para o controle. Exatamente, para o controle. Só que hoje, quando a gente percebe, a gente começa a ver ali na história, até mesmo aquela história que a gente já não sabe mais como é que é, né, se é verdade, se é mentira, a gente começa a reconhecer essas ferramentas sendo utilizadas e causando os danos que foram noticiados de outra forma, completamente diferente, como conflitos, como acidentes explosivos, essas coisas, né, ou como surtos, e por aí vai. Então, isso que aconteceu, já, na verdade, sempre aconteceu, a gente é que não tinha essa rede de comunicação tão intensa, né, esses testes sempre aconteceram, esses incidentes e acidentes sempre aconteceram, a gente é que não tinha como saber. E, na verdade, o que eles fazem com essas ferramentas é muito mais do que a gente tem conhecimento hoje, né, eles vão muito além do que a gente pode imaginar. Então, é com isso que a gente precisa se, teoricamente, não se preocupar, mas é esse um dos focos que a gente precisa ter na vida atual. Tanto pra gente poder se cuidar e se proteger, como, é, pra gente poder utilizar isso também como uma forma de tratamento, como uma forma de manter em casa uma farmácia 24 horas por dia, digamos assim. O principal, né, saber como é feito, para que a gente não caia mais nas manipulações de geração de medo, pânico, culpa, e por aí. Sim, sim. É, eu vi, eu tenho, eu exponho isso em redes sociais até abertas, né, porque é ciência, então eles não me questionam. Né, como isso reverbera em cada um de nós a frequência em hertz, frequência que você não escuta, mas seu cérebro reage a elas. Então, partindo de 20 hertz até 100 hertz, é só coisa ruim. É isso mesmo, é culpa, é vergonha, é medo, é ódio, é ansiedade, é depressão. E é o que a gente vê hoje na sociedade, a sua grande maioria, né, a sua grande maioria. Então, isso está sendo cada vez mais ativo em nosso meio. Palavras, elas produzem também isso, né, produzem frequência na medida que você vem, carrega aquilo ali com o sentimento, né, você reverbera aquilo. Já fizeram experiência com plantas, né, você fala mal para uma planta durante um mês e fala bem para a mesma planta durante... Uma escola americana fez isso, né, estava tendo muito bullying. Ficaram duas plantas idênticas e os alunos iam lá e falavam mal, de uma, isso é feio, isso aqui, e a outra só nojava. E um mês, aquela que recebeu palavras negativas morreu. Era regada do mesmo jeito, recebia a mesma quantidade de sol, e a outra ficou mais viçosa, cresceu, ficou mais bonita, isso foi comprovado cientificamente. Plantas, plantas, né. E até mesmo teve o episódio do Caçadores e Mitos, antigo, isso aí, eu não sei nem se tem ainda esse programa, passava na televisão, na TV a cabo, e eles fizeram uma experiência também com plantas, colocando polígrafo, né, sensores nelas, e quando ameaçavam a planta com uma tesoura, alguma coisa assim, o polígrafo mexia, né, então ela mostrava assim, por sequer me machucar. E aí colocaram essa mesma planta dentro de uma caixa, um recipiente de vidro, isso tem na internet, eu acho que é fácil de achar pelo YouTube, e a distância de 10 metros, ele apenas pensou, não se fosse palavra alguma, pensou, eu vou te matar a planta, eu vou botar fogo em você, eu te odeio, né, e o polígrafo mexeu. Então, tem como existe um poder aí, né, nessas frequências, né, que nós também emitimos e recebemos, né. Então, e como a gente consegue se blindar disso? Existem ferramentas de proteção para isso? Sim, existe, graças a Deus. Depende das frequências, então, dependendo da frequência da qual você quer se proteger, você vai lançar mão de determinadas ferramentas, muito simples, por exemplo, como o próprio Wi-Fi, o moldem, né, e o roteador de casa, que já é uma bombinha. Nós criamos dentro de casa. O papel alumínio faz um excelente papel no isolamento do excesso de energia eletromagnética que escapa dele e vai contaminando. É importante também saber que não é só o Wi-Fi, né, o próprio celular. Sim, sim. Então, por isso, fala que não se deve dormir com o celular no quarto, muito menos, tem gente que dorme com o celular de baixo travesseiro, ela está se matando. Exato, exato. Sim, sim. Várias pessoas têm falado a mesma coisa, vários sentidos, isso é uma opinião unânime, no meio acadêmico. Do bico e no quarto, quem dirá, encostado no corpo. É interessante. Próxima cabeça ainda, né, próxima cabeça, né. É voltar a ter aquele despertador de pilha, pilha, pilha não é tomada, pode ser de tomada mesmo, mas aquele digital que não é, pode até ter seu celular, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth nem nada, e o celular dorme em outro quarto desligado, enfim, se você quiser deixar ligado, em outro ambiente da casa. Você pode cobrir aquelas tampas que não deixam mosca, bicho, tocar na comida, sabe, uma cúpula. Ah, sim, 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 coisa da minha avó. Lembra dessa, eu cobri o bolo lá, furadinho, né. É, é porque tem cúpula que é de tecido, mas essa cúpula, quando ela é de metal, se for de metal, melhor ainda, você pode só botar em cima do moldem, e por baixo dele, um papel laminado, pra não escapar nem por baixo, nem por cima. Isso, né, durante o dia, você, se usar o Wi-Fi, tem que deixar ele disponível, porque isso você vai literalmente dificultar, até mesmo que o sinal, isso é tipo uma gaiola de Faraday, né. Sim, sim, sim. É uma forma de você isolar, tem formas muito baratas, tem formas mais sofisticadas. Existem até alguns dispositivos que aproveitam essa energia perdida, né, essa energia que a gente chama de energia lixo, ou energia perdida, que os aparelhos emanam, e ela paira no ar, eles capturam essa energia eletromagnética, e transformam a energia pra ser utilizada em outros equipamentos. Então, existem tomadas que fazem isso, e você conecta na geladeira, você conecta no ventilador, então, ela vai captar essa energia perdida, e faz com que você economize a energia elétrica na conta, mensalmente, né. Existem outros que filtram e removem essa malignidade, digamos assim. Existem placas que eu tenho até aqui, pertinho de mim, de cobre. Placa de cobre, que você pode deixar no celular, na capa do celular, ou no próprio modem, no computador, porque ela faz o filtro. Existe a xunguita, que eu também tenho aqui, meu computador tem tudo, né, pra filtrar. Cadê a plaquinha de xunguita? Tem a xunguita aqui, ó, por exemplo, essa pedra de xunguita que eu deixo embaixo, no meu computador, também faz esse filtro de forma excelente, a xunguita verdadeira, né, gente, obviamente, tem que tomar cuidado. Então, tanto a xunguita, como o cobre, o alumínio, eles bloqueiam os equipamentos, essa energia dos equipamentos. Então, essa é uma forma de você se proteger dessa energia que vem dos equipamentos, né, digamos assim. Agora, no seu corpo, você vai ter que usar outras coisas, né, e assim, acessórios também dá, né, você pode usar, eu uso a xunguita, tá aqui direto também. Ah, sim, tem um que pendura, sim, esse eu conheço, e tem um que se ligar na tomada também, né, que ele emite uma, uma frequência que cancela a ruim e emite frequências do bem. Você também pode usar os elementos de cobre, as pulseiras, eu não tiro as pulseiras, e, enfim, assim, solução, como eu falei, né, a gente tá sempre buscando as soluções pras coisas mais difíceis, então, essa proteção, externa também pros animais, né, não é só pra gente, não. E pras plantas também, a gente coloca o cobre nas plantas, porque elas, elas foram as primeiras a mostrar as evidências de que o Wi-Fi, como você aqui mesmo falou no experimento, se você for observar as plantas que ficam próximas às antenas, são plantas genéticas, né, são plantas doentes, então, você também protege as suas plantas com umas antenas de cobre, que são muito fáceis de fazer, né, até que são usadas na eletrocultura, inclusive elas crescem mais rápido, então, assim, tem muita, muita ferramenta, e pra saúde também, a gente já tem inúmeras ferramentas, a gente continua desenvolvendo inúmeras ferramentas, enfim, é só realmente as pessoas terem conhecimento disso, mas pra ter conhecimento disso tem que conhecer a verdade, né, porque senão quem vai começar a mudar a percepção, mudar a rotina, mudar as escolhas, mudar os hábitos, se ela não souber da verdade, ela vai continuar achando que vive no mundo de Alice, né, então, você tem que saber que eles nos bombardeiam, nos afetam, nos prejudicam com isso, pra você se proteger disso, você tem que saber bem nas substâncias que eles induzem a gente a usar, pra saber o que não deve ser usado e como reverter o que você já usou até então, você precisa saber que alguns programas e basicamente o próprio aparelho de televisão também tem um intuito que não é muito bacana, então você já começa a optar por não assistir, não ligar tanto, e como se proteger dela quando você precisar ligar, né, ou quiser ver algum filme realmente interessante, então são essas coisas que a gente precisa ter conhecimento pra começar a ter uma vida mais saudável, uma vida menos atingida por esses objetivos que são contrários aos nossos, né, que é viver uma vida plena, linda e feliz. Exatamente, até corroborar pra sua colocação, pra quem é o público mais leigo, eu gosto de usar um exemplo que aqui, no Brasil, tem muito disso, né, eu não sei como é que é no exterior, talvez seja mais avançado, mas aqui tem aquelas linhas de transmissão, né, aqueles cabos que emitem, pegam lá da usina e mandam pra cidade, então são torres altas, né, com cargas muito elevadas também, então onde passam as linhas de transmissão não pode ter habitação, não pode ter casa, não pode ter pasto, não pode ter plantio nenhum, porque é somente esse campo eletromagnético já interfere na produção, interfere no gado, interfere nas pessoas e tendo ciência disso, quando eles vão passar uma linha de transmissão e ter uma fazenda, a empresa compra a fazenda, que no Brasil é um monopólio, né, uma empresa chinesa, ela é a única que faz aqui no Brasil, né, então compram a fazenda, né, pra poder passar a linha de transmissão naquele local sem ter que fazer um contorno, né, isso compra a fazenda, às vezes é um preço bom, até fazendeiro é um bom negócio, né, então interfere, sim, então eu fico aí só pra corroborar com o que você já está colocando. A eólica, né, as usinas eólicas também interferem, acho que muita gente não sabe, até 15 quilômetros de raio, né, das... das usinas eólicas de cada uma interfere, praticamente... Da eólica eu não sabia, nossa, é novidade isso aí. Só pra pouco tempo também, ela praticamente inutiliza 15 quilômetros. Não sei, né. Uma loucura, né? É, uma loucura, meu Deus. E agora, isso é notícia também, então eu também tenho resposta pra falar, já falei abertamente, e... os órgãos oficiais, os órgãos mundiais, eles foram criados pós-segunda guerra, né? Então a gente vê OMS, FMI, Fórum Econômico Mundial, Banco Mundial, foram criados tudo pós-segunda guerra, né, e no momento em que as pessoas estavam com muito medo, com muito terror, né? E esses órgãos mundiais, eles ditam valores e padrões, né, que acabam dando credibilidade a eles. Então, não é novidade, a própria OMS falou recentemente, primeiro eles chamaram doença X, né, não tinha assim nenhuma coisa. Agora já estão falando que vai vir uma próxima onda, e essa onda é simplesmente no mínimo 100 vezes pior do que a primeira onda, né, do que a anterior, e com 50% de taxa de letalidade, né, de quem por portador, né, da 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 substância dessa segunda onda. Então, já vai dar uma varrida aí, uma varrida enorme, né, e tem coisas piores ainda que estão guardadas, né, estão guardadas aí pra mais pra frente. Então, realmente, eu já falei isso publicamente, isso é público também, em 2015, quando o Bill Gates cantou a bola do que ia acontecer, né, já tinha até a patente, né, para o teste, a patente já tinha feito, né, se você digitando, dá uma bugada lá, você acha a patente, quem fez e tudo mais. Então, a gente vê muita coisa planejada, e a grande preocupação, você veja que, quando surgiram os transgênicos, houve uma grande, a população não gostou disso, houve protestos, o mundo inteiro, né, isso é notícia, tenho notícias e notícias sobre isso. mas aí as pessoas não tinham opção, acabaram aceitando, ok, não tem opção, vamos falar, é transgênico. Só que isso, acho que causou, foi provado no início, depois, não falaram mais isso, mas inicialmente, eu tenho os filmes, eu tenho os documentários, que foi provado que não fazia mal para você, se você comesse, alguma coisa alterada, mas a sua geração seguinte, sairia com uma pequena alteração, alteração ali no seu DNA, na sua estrutura, isso poderia baixar desde a sua imunidade, poderia ser o melhor receptor do que viria para frente, e tudo mais. Então, agora, como é que a gente melhora a nossa imunidade, diante de um sistema que tem tanta coisa, como é que eu fortaleço a minha imunidade? Eu, felizmente, eu praticamente não tenho nenhum problema de saúde, uma questão muito pontual, mas, assim, eu não sei que eu tomo dor de cabeça, não tenho febre, não tenho nada, não tive nada na minha vida, mas eu sei que hoje a gente vê muitas pessoas adoecendo, adoecendo mentalmente, ou fisicamente, e aí, como é que a gente pode melhorar a nossa proteção? Porque, quando você fala com o médico normal, eu vou falar com a porta molecular, eu vou conversar com, sei lá, uma nutricionista, vai fazer uns exames, tal, vamos suplementar, tal vitamina, melhora a sua imunidade, você controla a sua alimentação, eu até oriento os meus alunos a voltarem para a época da vovó, filtro de barro, né, então, filtro carvão ativado, tal, evita, né, garrafa PET, né, isso é o próprio que o doutor Ray, formado em Harvard, respeitado, já falou, ele já falou em rede social abertamente isso, várias vezes, né, falou, ela evita, né, porque tem o BPA, e além do que é o bifenol, né, tem nanopartículas, plástico, né, que podem causar doenças, as enfermidades, então, evita coisas com, com a envolvidas, água envolvidas em plástico, né, então, volta pela vovó, volta a ter filtro, né, volta a ter filtro, e naquela época não tinha, né, tanto, isso não tem hoje, então, como é que hoje a gente consegue, sei lá, melhorar a imunidade, né, tem algum, eu sei que vitaminas ajudam, né, mas você tem que saber dosar, né, porque a diferença do remédio, o veneno, dose, né. Ah, tem que limpar tudo, limpar tudo, é, a gente, eu costumo, eu costumo falar muito da comparação com um aquário, um aquário sujo, com aquele vidro cheio de lodo, os peixes já começam a ficar doentes, não adianta você querer a ração do peixe, e começar com os alimentos, alimentos orgânicos e vitaminas para o peixe, o peixe está doente, porque a água onde ele vive, o terreno biológico está doente, então, você precisa limpar tudo, tirar tudo, zerar as toxinas que entram ali, para daí sim você poder enriquecer com novos alimentos e suplementos e vitaminas e afins. Quando eu digo isso, é óbvio que parar de se envenenar é a primeira coisa, para envenenar para começar, e limpar o terreno biológico. Essa limpeza, ela precisa ser feita em etapas, porque se você não souber fazer, você pode, inclusive, piorar drasticamente a sua saúde, por comprometer alguns órgãos, principalmente cérebro, fígado e rins, então, tem que saber fazer, é um processo paulatino, né, então você, para você ir limpando, vai limpando e regenera, limpa e regenera, limpa e regenera, e até chegar em determinados momentos, de, por exemplo, desparasitação, é obrigatória, você vai ouvir alguns médicos contra, mas nenhum parasita real é de fato simbiótico, ou seja, nenhum parasita mesmo é de fato bom para o organismo, o que é o simbiótico? É aquele que troca favores com o organismo, em que o organismo se beneficia por ele estar ali. O que a gente tem, por exemplo, bactérias simbióticas, sim, bactérias não são parasitas, bactérias, a gente precisa das bactérias, agora, vermes, não, nem pensar, protozoários, também não, no máximo, a gente tem uma, uma questão que ocorre no organismo, que se chama pleomorfismo, algumas bactérias boas, e alguns outros micro-organismos bons, que estão vivendo no organismo, no momento em que esse terreno biológico começa a ficar sujo, ele vira mal, ele se transforma, então, a gente já tem esse problema, no corpo, a gente não precisa de mais parasita, que realmente é parasita, a gente precisa de fungo, que já é ruim por natureza, porque a gente já vai ter o pleomorfismo, das nossas bactérias, que são importantes e necessárias, pessoas, então, se a gente já tem essa mudança, né, que pode acontecer, a gente precisa se livrar daqueles que nunca foram bem-vindos no nosso organismo, né, então, a desparasitação é algo extremamente importante, a gente tem a união, imagina, uma união coincidente, de parasitas com os produtos que eles mais gostam e mais precisam, introduzidos no nosso corpo o tempo inteiro, olha só que coincidência, então, tem que tirar tudo, então, como é que a gente melhora a imunidade? Em primeiro lugar, tirando tudo, para permitir que o seu corpo volte a funcionar com clareza, entendimento, ele passa a raciocinar de novo, as suas células passam a raciocinar de novo, e entender do que que o seu corpo está precisando, e aí ele volta a funcionar, é óbvio que um corpo já bem doente, depois que você limpar tudo, você já permite que a célula veja o que está acontecendo, aí sim você vai fornecer subsídios de matéria-prima, para ela, para o seu corpo produzir os aminoácidos, e consequentemente as proteínas, você vai fornecer vitaminas, você vai fornecer, enfim, tudo o que ele precisa, para poder ser saudável novamente, então, por isso que tem fases, não faz sentido você ficar suplementando, e nem, quer dizer, faz sentido você cuidar da alimentação, mas o que eu quero dizer, é que se você pode até passar a cuidar muito bem da sua alimentação, mas se você não remover quem está comendo essa comida por você, suplementando um vampiro dentro de você, você está engordando, e não você, então tem que tirar, e depois, obviamente, você vai suplementar com o que é necessário, então aí realmente, existem alguns suplementos que a gente nem se preocupa tanto, não são todos, pelo amor de Deus, mas alguns a gente não se preocupa tanto, porque ele não tem toxicidade, mesmo que em altas, ele não tem tanta toxicidade, ou se começar a ter algum tipo de interferência, você sente, e aí você para, outros já não, outros, tem uma grande importância mesmo, você avaliar essas taxas, para ver se realmente há uma necessidade, qual a dose, e por quanto tempo você vai utilizar isso, e eu sempre parto do princípio, que assim, alguns suplementos são importantes, mas o mais importante é você saber a correspondência deles na comida, é, o que seria melhor, né, pegar a fonte natural ali, é, e assim, é fazer do seu remédio seu alimento, do seu alimento seu remédio, então quem come bem, é que era assim antes, né, era assim antes, e isso eu chamo de alimentação inteligente, é aquela alimentação, que não é só, ah, eu só como o que eu gosto, não, você vai comer o que é necessário, o que é importante você comer, porque, até porque, ah, eu como só o que eu gosto, você está comendo a emoção, você não está comendo o nutriente, exatamente, você está comendo a emoção, né, aquilo que não, e normalmente essa emoção é o que? Pão, açúcar, glúten, tudo, né, isso é orienta o pessoal, é evitar trigo, há quase um consenso geral isso, é, dentrólogos, evita trigo, né, mas põe em casa. O glúten, é, o glúten traz o glifosato, e o glúten, ele, ele, é como se ele impedisse as células do intestino de funcionar, então, ou seja, tudo, tudo que você come vai embora, você passa a não absorver o que tem que absorver, e o que era para jogar fora nas fezes, você absorve, então, fica aquela, entendeu, a pessoa fica doente muito rápido, e muitas pessoas, algumas pessoas realmente são intolerantes, né, de fato, outras não é que sejam intolerantes, elas são intoxicadas, e uma pessoa intoxicada, começa a se tornar intolerante a quase tudo, e o glúten é mais fácil de você ser intolerante, obviamente, porque o seu corpo não gosta de porcaria. É, hoje o leite de caixinha é tudo menos leite, isso é outro consenso planetário, né, dura um ano, como é que você coloca um negócio na qualidade de um ano, né, tem tudo. Eu tenho orientado o pessoal também, evite essa porcaria, leite de caixinha, tudo, não é mais leite, acabou. É? Leite fresco, tudo, melhor. Não é mais mesmo, né, o leite. É, mas existe aí uma cultura, nos Estados Unidos, principalmente, eu acho isso surreal, nos Estados Unidos, eles jantam bebendo leite, eles comem sanduíche bebendo leite, eles bebem leite o dia inteiro. Que estranho, né, porque no mundo animal, Deus é muito sábio, é só na primeira fase, eles não tomam leite, quando é bebê, eles tomam leite. Muito menos que cresce, né? Né? É perfeito, assim, como que as coisas ocorrem. Curiosamente, também, não sei se você tem alguma opinião a esse respeito, tem a minha, eu já falei disso aí, pra esse assunto eu falo melhor, posso expandir melhor na plataforma fechada, depois eu gostaria que a senhora passasse a sua também. Quando teve esse recente eclipse solar, né? Então, isento conjunções, astrológicas, tudo, coincidentemente, né, o acelerador de partículas lá da Suíça foi reativado, né? Exatamente no momento do eclipse. Então, existem algumas coisas que somam cargas aí, somam fatores, né? E geram desdobramentos, geram desdobramentos em diversas áreas aí do mundo. Você tem a ciência de alguma, coisa que isso pode, só diga sim ou não, você acha que é legítimo ou duvidoso? Olha, eu já estudei, já vi tanta coisa a respeito do CERN, e do acelerador, né, de partículas, e o que eu entendo que seja o intuito real deles, é de abrir portais. Isso, exatamente, é o que eu tenho falado, abrir portais. Abrir portais e trazer coisas e consciências e sei lá o quê, né, seres, é a dimensão. Exato. Outra coisa, que eles também fazem muito, é gerar o medo. Não só através disso, né, mas é justamente botar o medo nas pessoas que estão nesse nível de consciência. Por exemplo, não é todo mundo que sabe o que é CERN, né? Não. Então, sabem o que é, sabem quais são os propósitos, porque você tem esse propósito, que é o que a gente sabe que existe, que é o que os cientistas acham que tem. Sim, sim. Enfim. Então, de qualquer forma, eles põem a propaganda ali da ciência, o avanço tecnológico, só quem sabe que por trás sempre vai ter aquele objetivo obscuro. Tem, tem. Tanto é, não precisa ser muito mais longe, vou lembrar aí, a galera, eu tenho falado também, inauguraram aquele turno na Suíça, né, maior turno ferroviário do mundo, 57 quilômetros de extensão, 17 anos para a construção, muitos operários morreram, né, assim, morreram, né. E na cerimônia de inauguração, é uma apologia total, né, a entidades diabólicas, o demônio e tudo mais, e pessoas influentes da política, né, presentes ali para prestigiar aquele momento. Então, as pessoas olham, parece que esquecem, né, porque a notícia é dada para a gente muito rapidamente na mídia comum, né. Então, passa a informação, agora vamos falar do futebol, agora vamos falar, né, do carnaval, né, e olha como é que está a Olimpíada, e criam distrações, né, é o velho pão em circo, para que as pessoas não percebam muito bem o que está sendo feito, mas tem muita coisa acontecendo. Então, por isso que eu, a desperta, tem que despertar, muita gente está dormindo, né, despertar uma galera dormindo aí. E lá você vê, na Suíça, quando você começa a entender, você vê que as coisas, meio, ali é uma espécie de coração dessa gente, né. Sim, sim, exatamente. É por Peneiro, por isso que nunca, nunca participou de guerras, por isso que está sendo teoricamente protegido, é lá que eles guardam muitas coisas, então, você começa a entender que existem lugares mesmo que são espécies de bânqueres a céu aberto, né, digamos, a Suíça é um país teoricamente protegido, inclusive, espaço aéreo também, e você começa a perceber que, literalmente, a gente é que não enxergava mesmo as coisas, né, tudo sempre foi muito, uma liberdade, uma falsa liberdade. Então, por exemplo, a questão de que eles sempre têm uma propaganda de evolução, é, de fato, uma evolução para o interesse deles, uma evolução de chegar onde eles querem chegar, e, obviamente, prejudicando, né, e, escravizando, e dizimando as pedras de Georgia, né, o chamado Stonehenge americano já falava sobre isso, nunca ninguém soube quem foi o empresário que mandou fazer, ficou em pé durante 42 anos, explodiu. Aí, no dia que a gente derrubaram, explodiu, né, começaram a falar muito sobre aquilo e explodiu, só que a câmera flagrou a explosão, mas não flagrou quem colocou o explosivo, né, estranho, né, dentre os parâmetros lá, tinha lá, né, muito claramente, deixar a população mundial em 500 milhões de habitantes, estava escrito, né, você tem matéria, qualquer um acha, qualquer gulgada acha isso, então, é o objetivo de um grupo aí, né, de um grupo, e nós temos que ter essa sabedoria, além de fé, né, eu creio muito na proteção divina, mas temos que fazer a nossa parte também, né, a nossa parte como pessoas, né, então Deus, ele opera seus milagres, sim, mas nós temos a nossa parte, é jogar a rede, é mover a pedra, é fazer a nossa parte, tanto é que diante de tantos milagres que Jesus fez, né, o povo tinha grande curiosidade, né, não, ninguém perguntou pra Jesus, nos ensina a fazer água virar vinho, né, nos ensina como ressuscita o morto, né, ou como que o Senhor curou o cego, não, nos ensina a orar, né, essa conexão, é o religare, né, esse é o principal, ele não veio estabelecer uma religião, ele veio também ver uma religação com o divino, com o sagrado, né. Então você vê como, quanta coisa, né, é o nosso entorno que cria um cenário de ilusão, eu tenho equipamento em casa, minha esposa gosta dessas coisas, ela comprou, é, bioresonância, eu acho, ela instala no computador, aí segura na barrinha, alguns você põe a mão, ele escaneia seu corpo e mostra onde estão as deficiências vitaminicas, tal, inclusive apareceu ali, depois a gente fez o teste pra confirmar, né, a gente nunca tinha usado o equipamento, a gente usou pra testar e apareceu que ela tava grávida, e aí que a gente foi fazer o teste e confirmou a gravidez, mas já apareceu ali, o aparelho já mostrou, né, então, tem muitas ferramentas positivas aí, que as pessoas não desconhecem, né, e que você acha no mercado livre, fácil, né. É, é isso que eu ensino, eu ensino na Arca sobre as frequências e sobre como tratar os equipamentos, são uma forma muito importante, que é a farmácia de 24 horas que eu falo, né, que a pessoa tem em casa, não é nem uma farmácia, é uma clínica, né, e tanto de possibilidades diagnósticas, que lógico, a gente, na medicina, né, digamos assim, a gente não pode dizer que é um diagnóstico, porque ele antecede o diagnóstico, de fato, ele mostra o que está em desequilíbrio, mas que ainda não necessariamente gerou consequências para um diagnóstico, né, digamos assim, mas isso é perfeito, porque justamente há tempo de você reverter, não somente com as próprias frequências, mas também com alimentação, suplementação, enfim, remoção daquilo que está te intoxicando, e por aí vai, então a bioressonância é uma grande ferramenta que a gente já usa há bastante tempo, e que as pessoas precisavam conhecer, e que é, obviamente, uma das melhores para a gente poder reverter biotecnologia, por quê? O que é fisiológico, o que é biológico, de tratamento, a gente já conhece, não todo mundo, mas assim, a gente já tem tanto a medicina chinesa, a fitoterapia, a naturopatia, enfim, a gente tem inúmeros recursos, de homeopatia até, de coisas que sempre foram utilizadas, para poder reverter processos de adoecimento, através do que é fisiológico, biológico, mas para tecnologia, a gente não tinha, então, pode fragmentar e destruir a estrutura do átomo de biotecnologia criada em laboratório é a frequência, de uma forma muito simples, é só a frequência? Não, não é só a frequência, mas a frequência é uma forma muito simples, muito fácil, muito acessível, porque ela vai pegar ali a frequência daquele, daquela coisa, né, daquele nanobot, por exemplo, que eles estão fazendo, né, colocando em várias, várias coisas, nanobots, e vai descobrir qual é a frequência daquele nanobot, e através de pulsos específicos invertidos e que ressonam com aquele ser, ele vai destruir, então, é uma forma muito mais simplificada até que a gente tenha um leque maior de possibilidades, porque a gente tem, já hoje, também outras formas mais, até naturais de resolver, mas não é todo mundo que tem acesso, não é de fácil acesso, enfim, tanto em custo como de encontrar onde comprar, então, a gente precisa realmente de um leque maior, só que a gente já está em desenvolvimento há muito tempo e não tem por que não desenvolver a questão das frequências, se ela é tão assertiva, né, e tão eficaz, a gente ficou bem concentrado mesmo em desenvolver outras soluções a partir da quântica, né. E hoje a gente vê cada vez mais esse tipo de coisa sendo reverberada em nosso meio como coisas simples, né, as pessoas olham mas não enxergam, perderam a capacidade, né, é proposital, parece que empurrecer as pessoas, né, não passa conhecimento, não tem, te afasta da cultura, eu já vi, fizeram um experimento especificamente no Brasil e eu fiquei chocado com o resultado até, é isso, o neurocientista fizeram, a média global de QI, assim, o normal é 100, né, então, tipo Einstein, Tesla, 240, tal, então gêneros, então, a média geral 100. No Brasil, chegaram-se à conclusão que é de 82, 87, a média de QI. Pois é, e o chimpanzé, o treinado, aquele que aprende em linguagem de sinais, assim, chega no fim, quer dizer, 60% da população brasileira tem o que é inferior ao do chimpanzé, isso sem contar com o analfabeto funcional, que embora tenha formação acadêmica, ele não sabe interpretar texto, 30% no Brasil, é estatístico, é assustador isso, é assustador, qualquer um pode fazer esse teste, põe lá na sua rede social, amanhã, churrasco na casa do João ao meio dia, aí o povo começa a perguntar onde é o churrasco, na casa de quem, qual é o horário, não entende, então, é um interesse, quanto menos conhecimento, melhor, mais fácil de você controlar e tudo mais. É questão de raciocínio mesmo, a gente percebe isso o dia inteiro, todos os dias, e isso faz parte do controle, você vê plenamente que pessoas que falam o mesmo idioma não conseguem se entender, não é a mesma língua, mas isso também faz, é interessante, porque a gente consegue ver que não é só uma questão ali de emburrecimento, é uma questão de separação mesmo das pessoas que estão conectadas e se desenvolvendo a espiritualidade, já tendo acesso a outras dimensões, outras percepções, e aquelas pessoas que inclusive nem 3D mais estão vivendo, estão vivendo em 2D, porque o nível está muito baixo, então ela é incapaz de perceber o óbvio, sabe quando a gente fala assim, ah, o óbvio precisa ser dito, porque não é óbvio para todo mundo, já era assim, né, mas agora até o óbvio, claro, na frente dela estampado, ela não consegue conectar as informações, então assim, isso está cada vez mais escancarado, é assustador, e a gente que está na rede, assim, que muita gente vem falar com a gente, a gente consegue enxergar isso de forma brutal, e não dá realmente para você pegar todo mundo no colo, como? As pessoas precisam se esforçar, porque a evolução faz parte do esforço próprio, se a pessoa não tiver o mínimo de esforço próprio, entender que ela está sendo influenciada, manipulada, que ela está sendo prejudicada, mentalmente falando, ela não adianta você ajudar, não adianta, porque você vai falar, 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 ela não vai entender, então tem que partir ali, que eu sempre falo, é o tapa na cara, é o despertador, que começa a acordar as pessoas, e elas começam realmente a ver que é necessário fazer um esforço maior, para poder entender as coisas, então tipo assim, as pessoas estão, elas também estão muito dispersas, as pessoas querem assistir um vídeo, uma aula, lavando louça, ou então fazendo outras coisas, e acham que vão captar a informação, então elas têm que entender que se é algo importante, tem que assistir com atenção, escrever, assistir mais uma vez, se for principalmente, né, eu vejo isso muito na arca, eu criei a arca do reset, para que as pessoas aprendessem a ser seus próprios médicos, não no sentido de fazer algo invasivo, mas nesse sentido de entender sobre o que é dano, o que é bom, coisas que sempre existiram e existem, elas têm acesso para cuidar da saúde, sobre as frequências, o ensino sobre as frequências, sobre os equipamentos, tudo na arca. E eu vejo exatamente isso, porque lá eu ensino a pessoa, porque num momento de caos, ela vai ter que saber escolher, ela vai ter que saber identificar o que está acontecendo, ela vai ter que saber escolher o produto que ela vai usar naquele momento, qual a fase, o que está acontecendo, então, eu ensino, não é indicação, ah, faça isso, isso, não, eu ensino a usar, e por quê? Conto a história, enfim, de como surgiu e tal. E aí é isso, está lá tudo bonitinho, como usar, para que, né, e tal, a pessoa, mas e aí, meu filho de seis anos, quanto é que eu uso, qual a dose, que não sei o que, eu falei, gente, está na aula, está no slide, ah, eu não vi, eu falei, assiste umas dez vezes, se for necessário, aí ela fala, ah, agora eu vi, ah, eu não sei onde é que está isso, não está, para mim não aparece, aparece, você é que tem que olhar melhor, então, é desesperador, é desesperador, e eu entendo que as pessoas, quando recebem as informações, né, começam a enxergar a verdade, elas ficam assustadas, é o primeiro momento, é normal ficar um pouco assustado, mas tem gente que começa a ficar ansioso, com medo, porque não entendeu, exato, nem a verdade, ela, ela, ela aceita, mas ela não entende, ela não entende que a solução depende do, dela estar centrada, né, no que é necessário, e de correr atrás de outras prioridades, conhecimento, e por aí vai, né, porque é isso que vai salvar as pessoas, não somente ao conhecimento, mas é saber estar conectado com o nosso Criador, com Deus, é saber o que que realmente vale a pena, nessa vida, qual é o, saber qual é o propósito, seguir esse propósito, né, tirar a prioridade do dinheiro, e focar nas pessoas, e que como consequência, você vai ter o dinheiro, o problema é que as pessoas colocam o foco no dinheiro, e esquece das pessoas, e é óbvio, que não bate, é incoerente, então, é, e isso também foi parte da manipulação, né, que a gente sofreu, então a gente está passando aí, né, por esse momento de querer compartilhar, um pouco de conhecimento, entendimento, para esse momento tão, tão único, né, e a gente está vendo as pessoas se batendo, correndo uma para o outro lado, como na verdade, a resposta está ali dentro delas, então, é um pouco complicado, é um pouco não, é muito complicado, mas eu sei que a gente vai conseguir, né, vai dar certo. Vai, com certeza, acho que juntos nós temos mais força, né, as pessoas hoje, não são mais generosas, né, parece que compaixão, generosidade, amor, são, virou meras palavras, claro, com raros e honrosas exceções, mas nosso cérebro, ele foi programado para fazer o bem, né, você levar um cobertor com mendigo na rua, né, que está passando frio, o seu cérebro, pum, produz dopamina, endorfina, né, ocitocina, enzimas do prazer, né, então você é recompensado com aquilo, de fato, sempre faz para você ser generoso, né, mas ao contrário disso, né, você sentir raiva, inveja, você produz o cortisol, que é, gera estresse em você, então as pessoas não percebem isso, né, quer dizer, é uma segunda rebelião aqui na Terra, quer dizer, irmãos contra irmãos, né, de novo acontecendo isso. Você tem um curso, né, o curso seu, que se chama a Barca, é isso? Não, é a Arca. A Arca? Na verdade, não é um curso, virou um curso, né, não era um curso, mas virou um curso, porque como eu te falei, eu ensino as pessoas a verem a saúde de outra forma, a não serem dependentes de profissionais de saúde, porque a gente viu que 20% de profissionais de saúde hoje são realmente relevantes, né, no entendimento, e na verdade, então a chance de você cair em alguém que não está consciente é muito grande, então as pessoas precisam tomar suas próprias decisões. É a Arca, é a Arca do Reset. A Arca, ok. A Arca do Reset. Eu vou pedir para pôr o GC depois aqui. A Arca do Reset, o link para entrar está na minha bio do Instagram e também na minha descrição do canal do YouTube. Ok. E está no Instagram. Custa R$10, porque é para a plataforma Hotmart, né, o valor mínimo para entrar. E uma forma mais segura, né, porque quando eu coloquei gratuito o YouTube cortou já, as três primeiras aulas o YouTube já derrubou. Então, falei, ah, não vai, não adianta deixar ali, né, então vamos botar na Hotmart. E é isso, acesso vitalício enquanto houver internet. E lá as pessoas aprendem não somente a questão da limpeza física, orgânica, desse terreno biológico, mas também a limpeza espiritual, o entendimento do que é acessar outras dimensões, estar em outras dimensões, estar em outras frequências, para que a gente consiga passar por esse momento de uma forma plena, digamos assim, cumprindo a missão, né, passar por esse momento dentro do propósito, passar por esse momento não conectado mais às coisas que vão ser oferecidas, né, no mundo, mas sim no propósito de manter a humanidade intacta, por assim dizer, porque intacta, na verdade, já não é mais, né, mas manter essa nossa, essa nossa irmandade, né, de fractais, passando por essa experiência aqui na Terra, né, e sempre em conexão com Deus, que é o que importa, porque assim não tem como nem olhar para o lado, né, a gente vai olhar para o lado e sem olhar para trás. Então, são tempos que já estão difíceis, né, há bastante tempo, e que a gente sabe que vai piorar, mas justamente quando você começa a enxergar as coisas como elas realmente são, dificilmente você vai ser enganado de novo, né, você até pode ser enganado, a gente sabe que muita gente vai ser, mas a gente já fica muito mais desperto, né, a gente já fica muito mais consciente de tudo que está acontecendo e como proceder. Por isso que é importante limpar mesmo, até porque o nosso portal físico, que é a glândula pineal, o timo, o coração, excelente, isso é. Eles estão, eles foram entupidos, desde que a gente nasce, eles são entupidos para que justamente a gente não consiga abrir essas portas. Exato. E a gente precisa desemperrar essas portas para abri-las o quanto antes. energeticamente. Calcifica, né, calcifica a glândula pineal, né, já vi dados de necropsias, né, pega o calcificado mesmo, né, e propositalmente não te estimulam, demonizam tudo aquilo que poderia te ser um facilitador para você ativar essa glândula e ter uma conexão ou religar e com o criador. Então, eu falo isso melhor, claro, pela forma fechada, né, e você faz com a mesma atitude de prudência. São medidas de prudência que a gente tem que ter, né, então, louva a Deus pela sua vida, sabe, um canal de Deus aí na Terra para estar despertando, dando direção, orientação, porque o povo está perdido. O povo está perdido. Precisa de referência, precisa de... Nós somos faróis aqui nesse mundo, sabe, o povo está... O mundo está muito escuro. As pessoas não estão enxergando, e a nossa missão é essa, né, apontar o caminho, dar direção, né, e evidentemente que vamos ser rechaçados pelo mundo, né, pelas elites, etc e tal, porque não querem que a verdade venha à tona, que a verdade liberta, né. Muito melhor você estar preso na mentira que te engana, você fica mais obediente, você não questiona, você obedece sem questionar. Então, falou, tá falado, né, e é assim que é e pronto, né. Então, agradeço a sua coragem, viu, a sua coragem, né. Na aula lá para os meus guardiões, né, na minha plataforma um guardiões do tempo, eu falo, e assim, muitos profissionais da área de saúde são muito atacados, muito atacados, né, alguns, assim, atacados em suas redes sociais e atacados até mesmo no seu parâmetro físico, né. Então, admiro muito a coragem quem tem essa ousadia. E só tem essa ousadia quem realmente tem Deus no coração, tem valores mais elevados. Quem sabe que a maioria que ele está conosco é que ele está no mundo. Se Deus não guardar, não adianta nada, né. Então, é minha fé que me mantém em pé, né. Então, é isso que a gente está aqui para trazer fé ao povo, às esperanças e direção e orientação. O povo está precisando de orientação. Orientação vinda de fontes verdadeiras, né, não de fontes corrompidas, né. Interesses próprios, só que nem vitrine. Eu sei 15 minutos de vitrine, pronto, 15 minutos de fama e aí aquilo morre, né. Mas é isso aí. Agora, agradeço muito, doutora, pelo privilégio, pela honra. Quer deixar alguma palavra aí final para a galera? Quero deixar, sim. Aquilo que eu sempre repito, que é, a verdade vai te incomodar, vai te fazer sentir insegurança no início, mas pode ter certeza que depois que você começar a entender o que está acontecendo, como é que esse jogo funciona, você vai ficar muito mais forte, muito mais corajoso, muito mais poderoso e completamente preparado, isso se você se preparar, obviamente, mas você vai estar preparado para poder combater essa luta, tanto no processo individual como no seu ambiente. Você vai ser capaz de lutar pela sua família, pelo seu entorno, pelas pessoas que estão junto com você também. Então, não tenha medo, como eu estava falando, as pessoas só acordam se elas forem removidas de sua zona de conforto. Elas só acordam enxacoalhadas, elas só acordam com aquele tapa na cara, elas só acordam com o despertador. Se nada fosse revelado, as pessoas iam continuar naquela vidinha medíocre, de escravo, manipulado. Não sinta medo, até porque tudo sempre foi muito bem avisado, de diversas formas. A gente está vivendo esse momento e a gente precisa de vocês. Porque quanto maior for o nosso exército, mais rápido esse período vai passar. Sim. Mais rápido a gente vai ter a nossa glória vindo. Exatamente. Certo? Voltando. Então, não é que ele precise da gente para voltar, é que a gente é o canal de retorno. Exatamente. Os canais de retorno. Então, a gente precisa fazer o movimento, porque a gente veio para cá para fazer isso. Alguns não vão tentar, mas muitos sim, né, graças a Deus estão despertando e é necessário que todos se fortaleçam, se limpando no físico, no espiritual, no etéreo, no astral e por aí vai. Então, seja uma ferramenta de Deus, seja uma ferramenta em prol dos filhos e em prol da nossa humanidade, porque se, bom, na verdade, a gente basicamente já está numa luta ganha. A diferença é o tempo que ela vai durar. Então, quando a gente estiver lotando de forma consciente, mais rápido isso acaba. Então, não tenha medo não, tá? O medo é para os fracos. Apenas absorva essa nova realidade e venha. É simples, né? Para quem quiser ficar daquilo que usou, não só de 2020 até agora, né? Mas a vida inteira, uma vida inteira de muitas toxinas, desde a barriga da mamãe, a Arca do Reset, como eu falei, no link da minha bio, no Instagram, tá na descrição do meu canal do YouTube, a Arca do Reset é na plataforma Hotmart, custa 10 reais, acesso, pagamento único, com acesso vitalício, né? E lá você vai aprender isso tudo. Vai aprender isso tudo e tem a planilha do pessoal que está, que produz, né? Que já produzi as coisas, então eu também estou colocando as pessoas em contato com essa realidade e vieram chegando também, então tem do artesão do cobre até os equipamentos e por aí vai, né? Então, é necessária uma nova consciência para ontem e a gente sabe que as pessoas que nos ouvem a grande maioria está nessa consciência nova, né? Que na verdade é uma frequência mais elevada e saindo de um processo de hipnose e manipulação. Exato, exatamente, esse verdadeiro despertar, né? Eu queria agradecer os peregrinos aqui, né? De passagem. agradecer o seu convite mais uma vez. Eu que agradeço, doutora, que honra, que privilégio, obrigado. Eu oro também muito por vocês, que vocês sejam sempre muito abençoados e juntos, né? Juntos. Mais forte, né? E peço aí toda a minha galera que me acompanha que siga a doutora, que entre aí nas redes sociais dela e orem por ela também, tá? Pela coragem, pela ousadia, pra preservar mais uma soldada de Deus aqui na Terra, mais uma chama de luz aqui nesse mundo tenebroso, né? Obrigado, doutora. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijão a todos vocês, galera. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.